Segura aí! Você me usa, se lambuza e diz que sou vira-lata Mas sabe se der mole, me chutar Pegou, trai, gata Vem, gatinha, vem! Você me confunde com seu jeito de amar Me perturbou, deixou minha vida de pé na crua Me ama loucamente e de repente, sei lá Se transforma em outra e começa a me provocar Diz que não tem noção, sou animal de cima Só com a coleira no pescoço Meu amor, não é bem assim Fala mal de mim, mas não laca o osso Você me usa, se lambuza e diz que sou vira-lata Mas sabe se der mole, me chutar Pegou, trai, gata Você me usa, se lambuza e diz que sou vira-lata Mas sabe se der mole, me chutar Pegou, trai, gata Você me confunde com seu jeito de amar Me perguntou, deixou minha vida de pé na rua Me ama loucamente e de repente, sei lá Se transforma em outra e começa a me provocar Diz que não tem noção, sou animal de cima Só com a coleira no pescoço Meu amor, não é bem assim Fala mal de mim, mas não laca o osso Você me usa, se lambuza e diz que sou vira-lata Mas sabe se der mole, me chutar Pegou, trai, gata Você me usa, se lambuza e diz que sou vira-lata Mas sabe se der mole, me chutar Você me usa, se lambuza e diz que sou vira-lata Mas sabe se der mole, me chutar Pegou, trai, gata Você me usa, se lambuza e diz que sou vira-lata Mas sabe se der mole, me chutar Pegou, trai, gata Cuidado, maná Se não cuidar, vou brincar